E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alicrim e este é mais um episódio do VarejoCast. Hoje eu acabei de ter o prazer de ouvir o palco num papo muito bacana no Startup Day em Natal com o João Marinelli. Ele é da Darwin. Eu vou passar a bola aqui pra ele, já agradecendo, obrigado pela presença. E ele vai explicar um pouquinho o que é esse nome bonito aí que eu falei, né, pra quem não é do mundo de startups. E o que é que ele faz lá, que é um papel muito importante. Grande Fred, muito obrigado aí pelo convite, principalmente. E por ter dividido comigo essa banca, que eu acho que é muito bacana. A gente trouxe muito conteúdo e também aprendeu muito. Mas vamos lá, meu nome é João Marinelli, sou analista de comunidades do Darwin Startups. O Darwin hoje é uma aceleradora de startups e também um grande ecossistema de inovação e empreendedorismo em que a gente conecta pessoas boas a outras pessoas boas, com vontade de fomentar empreendedorismo, inovação e realmente impactar pessoas e comunidades de formas específicas e de formas interessantes em relação ao que cada comunidade pode trazer de bom pro nosso ecossistema, em relação ao Brasil, em relação ao que a gente vive hoje como empreendedores. Massa, João. E uma coisa que me chamou a atenção de assistente de comunidade é porque é muito importante, e eu tenho percebido muito isso, João. A gente estava trocando ideia antes de começar aqui a gravação, de conectar as pessoas, que é uma coisa da tua fala que me chamou a atenção. Encontrar pessoas do bem e conectar pessoas que, de alguma forma, vão ser importantes na vida um do outro. Me diz como é que você chegou nesse propósito de vida que é tão interessante. Afinal de contas, muitas vezes o que falta é isso, né? Alguém que sirva ali de ponte, ou de escada, ou de porta, pra outra pessoa que precisa tanto realizar o seu sonho através de uma startup, por exemplo. Legal. Cara, eu acho muito bacana porque desde pequeno assim, eu entendi que eu sou apaixonado por pessoas. Então, é uma coisa que eu levo muito pra mim. E eu comecei a entender como é que eu podia usar isso dentro do meu dia a dia pra inspirar, conectar e impactar a vida dessas pessoas de formas interessantes. Esse lance de analista de comunidade, ele chegou pra mim faz pouco tempo, há dois meses que eu estou assumindo esse cargo lá com o Darwin. Mas desde 2014, eu comecei uma jornada empreendedora com um evento chamado Startup Weekend. E lá eu fui organizador, aí depois virei facilitador. Hoje eu já facilitei 17 eventos no Brasil todo. Bacana. Então, assim, dentro dessas facilitações, eu ia entendendo quais eram as potencialidades das pessoas, potencialidades das comunidades, e ia conectando pra continuar o desenvolvimento pós o evento. E isso me trouxe uma bagagem muito legal porque eu pude conectar e apreciar culturas diferentes a todo momento. Então, pessoas diferentes, fazendo coisas diferentes, mas pra um bem maior sempre. Que era o brilho no olho no final, era movimentar a comunidade deles. Então, eu acho que isso é o mais importante. E é isso que eu trago de tão bom assim, é esse real valor de apaixonado por pessoas. Bacana. E aí, você que está me ouvindo e acompanha, sabe o quanto também sou apaixonado por pessoas. Só que quando a gente vai pro mundo da tecnologia, tem muito isso de pensar no hardware, de pensar no hard skill. E aí você só falou de pessoas aqui, o que eu achei interessante, gostei demais, virei fã aqui. Qual a importância da pessoa no mundo da startup? Massa. Vou usar então uma frase do Simon, Simon Sinek, que ele fala exatamente que, se você não conhece de pessoas, você não conhece de negócios. Então, pra mim, tudo se resume em pessoas. São as pessoas que trazem as boas ideias, que vão trazer os resultados e, principalmente, que vão comprar a tua causa. O hard skill é muito importante, sim, porque a gente depende de alguns especialistas pra entregar algumas coisas que a gente propõe pro mercado. Mas as soft skills hoje, esse lance de relações humanas, de empatia, de conseguir ouvir as outras pessoas, é cada vez mais importante pros nossos times. Porque, com o crescimento, essa comunicação tem que ser clara, transparente, pra colocar todo mundo sempre na mesma página. E quando você tem um gestor, um líder que inspira essas pessoas a fazerem isso, eu acho que é onde você ganha. E aí é o diferencial da sua startup. Você deixa de ser simplesmente alguém que entrega uma solução pro mercado e passa a ser uma empresa, uma startup, realmente uma referência de inspiração, de impacto e de transformação no ambiente. Muito bacana, João. É muito legal a gente falar de mundo de startups, não tá falando só de tecnologia, mas tá falando também de pessoas. Fico muito feliz por isso. E que, ó, uma última pergunta, a gente falou aqui no nosso bate-papo aqui no CineLap, no espaço da Lap, aqui no Startup Day em Natal, sobre a importância das pessoas nas organizações. E aí chegou o papo de cultura. E eu falei que é um dos pontos mais importantes na cultura de um negócio, é a contratação. E aí você deu uma dica muito interessante. Gostaria que você repetisse essa dica aí. Qual dica que você tem para manter essa cultura através de uma contratação bacana? Massa, legal. Acho interessante primeiro dizer que independente da startup achar ou não que tem uma cultura, ela sempre vai ter uma cultura. Então mesmo a empresa ou a startup que não tem uma cultura, ela tem uma cultura. E aí, quando você fala de contratação, eu acho que é interessante a gente sempre alinhar expectativas com o funcionário, com o sócio e acompanhar essas expectativas. Então é interessante que todo mundo realmente esteja na mesma página e vivendo o propósito que a gente realmente acredita. Então se a empresa acredita naquilo e o funcionário acredita naquilo, o sócio acredita naquilo, faz sentido para a cultura. E um ponto crucial que a cultura é importante realmente para as startups é que ela traz o sentimento de pertencimento. Então as pessoas, quando elas se sentem pertencentes de algo, elas começam a deixar que a segurança fale mais alto e comecem a se destacar, a entregar o melhor delas e realmente a trazer esse impacto positivo. Bom, muito bacana. Então o papo aqui foi muito massa no espaço aqui, nossa participação no CineLab. Agradecer ao João aqui pela participação no nosso podcast e vai estar aí no descritivo como entrar em contato com ele. Mas fala aí rapidinho, você falou que é muito ativo no Instagram e LinkedIn, é isso? Fala aí como é que a galera te acha para conhecer um pouquinho mais e se conectar com o analista de comunidades da Darwin. Boa! Se vocês quiserem me encontrar e bater um papo sobre tudo isso que a gente falou, é no Instagram, arroba João Marinelli. E no LinkedIn também, João Marinelli. Vocês vão me achar lá e a gente bate um papo sobre isso. Estou muito feliz de ter participado aqui, obrigado pela abertura. Honra! E espero que a gente realmente continue esse caminho massa aí de impacto e que a gente consiga inspirar outras vidas em relação a pessoas, em relação a paixão e tudo mais. É isso aí. Então, se você que ouviu, se isso faz sentido para você, procura o João e mantenha conectado aqui no nosso podcast e compartilha aí com um monte de gente. Valeu! Tamo junto! Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima!